De forma ilegal, foram apreendidas em Lusiânia. A operação foi feita pelo Exército, em conjunto com as Polícias Civil e Militar. A primeira parada da fiscalização foi nesta loja de esportes que fica no centro da cidade. De acordo com os militares, o dono não tinha autorização para vender nenhum tipo de armamento. A operação contou com 20 homens das Polícias Civil e Militar, com apoio do Exército e do Corpo de Bombeiros. Nos fundos da loja foram encontradas munições de vários calibres, inclusive de uso restrito para pistola .40 e 9mm. Aqui elas eram vendidas como qualquer outro produto. Nós conseguimos fazer essa apreensão dessas munições que estavam irregulares, ou seja, a loja não estava autorizada pelo Exército Brasileiro a comercializar munições. Inclusive munições de uso restrito das Forças Armadas e dos órgãos de segurança. Foram apreendidas mais de 3 mil munições que juntas valem 20 mil reais. O proprietário da loja foi levado à delegacia e os produtos estão à disposição da Justiça. A operação também fiscalizou esta loja de artigos de pesca. O proprietário tinha autorização para a venda, mas o estoque de munições era maior que o permitido pelo Exército. E os militares também fiscalizaram uma fábrica de fogos de artifícios em Lusiânia, mas não havia nenhuma irregularidade. A empresa onde o produto foi encontrado vai responder processo administrativo e pode levar conta.